Eu me erguei Só por um segundo te entender Mas agora tenho que aprender Viver sem você, mas não consigo Te amo, te quero, tanto nem sei dizer Te amo, te quero, tanto nem sei porquê Eu mergulhei fundo demais neste amor Imaginei um mundo de fantasias Queria ver tudo de bom com você Só por um segundo te entender Mas agora tenho que aprender Viver sem você, mas não consigo Te amo, te quero, tanto nem sei dizer Te amo, te quero, tanto nem sei porquê Te amo, te quero, tanto nem sei dizer Te amo, te quero, tanto nem sei porquê Te amo, te quero, tanto nem sei dizer Te amo, te quero, tanto nem sei dizer Te amo, te quero, tanto nem sei porquê Te amo, te quero, tanto nem sei porquê Te amo, te quero, tanto nem sei porquê Te amo, tanto nem sei porquê Te amo, tanto nem sei porquê